Música Dano moral coletivo por desmatamento em área amazônica de Mato Grosso é reconhecido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento a recurso do Ministério Público de Mato Grosso para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo na exploração de mais de 15 mil hectares de floresta nativa que deveria ser preservada. A área desmatada fica na região amazônica, na fazenda Chaleira Preta. Em primeira instância, o responsável pela degradação foi condenado a pagar danos materiais, a recompor o meio ambiente e a não desmatar outras áreas. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu que não seria possível a condenação por danos morais coletivos por considerar que seria necessário que o fato transgressor fosse de razoável significância e que excedesse os limites da tolerabilidade. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, a ministra Suzete Magalhães, pontuou que essa fundamentação não se sustenta porque a própria Corte Estadual reconheceu que houve desmatamento e exploração madeireira sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e ainda a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. A ministra, que teve o posicionamento acompanhado por todo o colegiado, explicou ainda que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa ou a indignação porque o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva para resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Legenda Adriana Zanotto